Olá, meu Deus do Lucas da área! Hoje, pessoal, vou mostrar como é simples fazer um Pix no PicPay para outro banco, tá? Então, o inscrito perguntou como que faz o Pix, é muito simples. Você vai vir aqui, ó, abrir o seu aplicativo, tem aqui o Pix, tá? Clicou aqui em Pix, eu vou fazer só essa simulação. Você clica novamente, pagar, transferir, tá? Você clica aqui em transferir, e aqui você vai digitar a sua chave Pix, beleza? Já tem algumas chaves aqui cadastradas, deixa eu ver se tem alguma aqui. Eu tenho uma aqui, mas eu vou colocar aqui o número do celular do Pix, da conta que eu quero enviar, tá? Então, deixa eu ver se vai aqui 11. É isso mesmo. Aí vai em continuar, quem quiser mandar um Pix, tá aí o meu Pix, aí, ó. Beleza? Então, o Pix é esse. Tem até R$1.000 de volta te esperando. Só parcelar o Pix a partir de 5 vezes para ganhar 5% de Cash Bank. Aproveite válido para o primeiro uso por CPF, tá? Então, eu vou mandar aqui R$5,00 para essa conta, utilizando o saldo, tá? Então, tem um saldo aqui mínimo aqui de R$6,49. Eu vou mandar esses R$5,00 para essa conta. Então, sempre confere para ver se a conta está certinha, o nome da pessoa, o CPF, beleza? E aí, você digita aqui o valor. Não é parcelado porque você vai usar o saldo da sua conta. Então, parcelado só quando você utiliza cartão de crédito, tá, pessoal? Então, a forma de pagamento é pelo saldo. Então, esquece a questão de parcelado. Se você tiver um cartão de crédito cadastrado, aí sim, você pode parcelar o Pix, beleza? Aí, eu só clico aqui em pagar. Ele vai pedir a senha. Vou só dar uma pausa aqui. Beleza? Já digitei aqui. Agora, é só finalizar. Senha incorreta. Só um momento. Beleza? Digitei novamente. Agora, eu vou finalizar. Ok. Prontinho. O Pix foi concluído. Aí, fica aqui, ó. Comprovante do Pix, tá? E aí, você pode acessar aqui o comprovante. E o recibo está aqui, ó. De onde a origem e o destino. Beleza? E é isso. Cai na hora lá na conta. Se você quiser compartilhar esse comprovante, só clicar aqui, ó. E compartilhar pra pessoa que você pagou. Beleza? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado aí vocês que têm dificuldade em fazer o Pix utilizando o aplicativo PicPay. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixe aí nos comentários. Seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.